A Lua que Brilha no Céu Reflete no meu caminhar A luz da inspiração Seja onde for, motivo pra gente compor Não falta e não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar A lua que brilha, a lua que brilha no céu Reflete no meu caminhar A luz da inspiração Seja onde for, motivo pra gente compor Não falta e não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar Tem gente que senta, lamenta, reclama Da falta de sorte, da falta de grana Se pita uma deixa, é sempre uma deixa Pra gente inventar Refrão, estribilho, verso, poesia Ao som da viola surge a melodia Parece alquimia, é tanta magia Que o samba nos traz E a lua dando a brilhar Lá no céu Eu vejo o samba brotar No papel Partido alto, samba de amor Pra expressar alegria ou dor Tudo é enredo na mente de um compositor E a lua, e a lua dando a brilhar Lá no céu Eu vejo o samba brotar Eu vejo o samba brotar No papel Partido alto, samba de amor Pra expressar alegria ou dor Tudo é enredo na mente de um compositor E laia, 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 laia Seja onde for, motivo pra gente compor Manfalto não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar Tem gente que senta, lamenta, reclama Dá falta de sorte, dá falta de grana Se cita uma queixa, é sempre uma deixa pra gente inventar Reflão, estremilho, verso e poesia Ao som da viola surge a melodia Parece alquimia, é tanta magia que o samba Nos traz e a lua dana brilhar Eu vejo o samba brotar Partir do alto samba de amor Pra expressar alegria e odor Tudo é enredo na mente de um compositor E a lua dana brilhar Eu vejo o samba brotar Partir do alto samba de amor Pra expressar alegria e odor Tudo é enredo na mente de um compositor Lá, 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 A lua que brilha